Olá, amiguinho! Precisamos da sua ajuda para salvar a nossa colmeia. Existem invasores que querem destruir nosso lar e só alguém corajoso como você poderá detê-los. Para isso, você terá que passar por duas etapas. Primeira, passaremos um líquido protetor no seu braço que vai gelar só um pouquinho para que você vista a armadura. Pronto! Agora que você já está com a armadura, receberá um superpoder, um talismã de fogo que se encaixará no seu braço e só vai arder um pouquinho. Aí vem eles! Use seu poder para criar um escudo sobre a colmeia. Você é um super-herói! Sem você, não conseguiríamos! Parabéns!